Foi indiciado por matar a esposa, filho e simular um incêndio na casa. Que tragédia! Conta pra gente, Ariane. Olá, Aris, bom dia. Bom dia pra você de casa que tá assistindo o Balanço Geral. Esse caso, a princípio, foi tratado ali, visto primeiro ali, como se fosse um incêndio acidental. Tanto que no dia do crime, em maio, os vizinhos ajudaram a apagar aquele fogo, porque na cidade de São Domingos não tinha ali uma base do corpo de bombeiros. Então, os vizinhos fizeram a força-tarefa pra apagar aquele fogo. E o marido, que é o principal suspeito por ter matado a mulher e o próprio filho de apenas dois aninhos, ele disse pra polícia que foi um incêndio acidental. Mas a versão não convenceu, não, viu? Nós vamos falar aqui com a delegada responsável por essa investigação, Lucilene Guimarães. E depois a gente vai falar também com a perita, que trouxe os elementos ali que a investigação, o inquérito precisava pra arrematar essa versão que a polícia vai mostrar agora. O que aconteceu de fato, delegada? Bom dia. Como você bem falou, essa ocorrência se apresentou inicialmente como um incêndio acidental, mas ainda no início das investigações nós pudemos perceber que essa versão, que foi de fato plantada pelo próprio autor de um incêndio acidental em decorrência de um carregador de celular, ela não se sustentava. Nós pudemos apurar com o auxílio da perícia, que não havia naquela casa indícios, vestígios de um curto-circuito, e ainda no início do exame necropsial no corpo da vítima, da mulher, foi encontrada uma faca que o autor cravou no pescoço dela. E aí nós já direcionamos a investigação totalmente, que estava iniciando pra um caso de acidente, pra um duplo crime de homicídio, né? E ao final a gente pensabonizou os dois corpos e também ateou fogo na casa. Por isso também ele foi indiciado pelo crime de incêndio, porque ele queria, na verdade, destruir todos os vestígios daquele crime. Mas isso não foi possível, porque nós fizemos, além dos exames periciais, a Polícia Civil fez uma investigação muito bem feita, nós ouvimos mais de 30 testemunhas, dentre familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho dessas vítimas e também do autor, e nós pudemos chegar ao resultado dessa investigação, que, na verdade, essas vítimas foram mortas pelo próprio marido e pai. E qual foi a motivação? Por que ele fez isso? Meu Deus, matar o próprio filho, um bebê, não tinha nada a ver com nada, né? Na verdade, assim, não existe uma justificativa pra isso. Exatamente. Independente do... Como você disse, não há justificativa para uma barbárie dessa, né? Ele mata a própria esposa e mata também a criança. Ele, apesar do autor não colaborar, no início negar a autoria, no final do interrogatório dele, no último interrogatório dele, ele passou a afirmar que não se lembrava, que se fez, ele fez dormindo, que poderia... Que acordado, ele jamais faria uma coisa daquela, que não consistia ativo. Mas nós também apuramos que esse casal, eles já tinham... Esse casal já tinha diversas brigas pretéritas em razão do vício de jogo que esse marido tinha. Ele era viciado em jogos de cartas, saía todas as sextas-feiras pra jogar com amigos, e eram jogos que ele apostava dinheiro. A esposa se incomodava muito com esse vício dele. E ela relatou pra familiares, nós temos registros dessas conversas dela com o familiar dela, onde ela conta que teve brigas a ponto de deixá-lo trancado pra fora de casa. Em outra oportunidade, que ele chegou no meio da madrugada, porque tava jogando, ela chegou a brigar com ele, e essa briga evoluiu pra uma agressão física. Então, nós descobrimos que essa relação do casal já era bastante tumultuada em razão desse vício de jogos. Ele continua preso? Ele continua preso, o autofenso... Oi, Laura, qual a pergunta? O que foi fundamental, Ariane, pra que a polícia tivesse a certeza de que não se tratava de um incêndio, e sim de um crime? Então, Laura, seria... Então, Laura, seria a nossa próxima entrevistada aqui, a Ana Caroline Martins, que é da perícia. E essa perícia auxiliou muito, né, a delegada, apesar de eles já chegarem ali e verem que aquilo ali se tratava de algo que tava sendo muito montado, que o marido tava mentindo, mas a perícia foi fundamental pra trazer essas respostas também. Ana Caroline, você trabalhou no caso, né? Quais foram as provas que vocês colheram ali durante as várias perícias que foram feitas e que auxiliou a chegar a essa... Descartar, né, as hipóteses de crime. A gente fez a perícia de levantamento de local de crime e, como a doutora disse, a gente não encontrou nada que pudesse indicar o início de um fogo. Curto-circuito ou alguma coisa que tivesse pegado fogo ou explodido não foi encontrado. Nada, como o autor dizia, né, ele contava uma história de que saiu, deixou o celular carregando. E aí a gente encontrou, na perícia, a gente encontrou o carregador do celular, mas o celular em si a gente não encontrou e os corpos naquele local não condiziam com corpos de incêndio, né, que estariam vivos e teriam sido mortos por conta do incêndio. Os corpos estavam, os dois, em decúrbito dorsal, na sala e em posições, em sentidos diferentes. A porta do fundo da casa estava... Em princípio, o bombeiro disse que ela poderia ter desmaiado, mas antes do fogo queimá-la, ela teria acordado com barulho, com calor. E aí a gente já saiu do local com essa suspeita de que alguma coisa errada tinha. No momento do exame necroscópico, a gente encontrou a faca, que é uma faca de mesa, essas facas que a gente usa em casa mesmo, a facinha de serra, e no pescoço dela. Toda a investigação passou a ser agora, né, por conta do homicídio. A gente entrou em contato com... Ele havia usado algo para queimar esses corpos. A gente encontrou acetona nos corpos, tanto da mulher quanto do bebê. Foi feito... Então, várias provas, né? Sim, foram vários exames feitos. A gente fez pesquisa para saber se eles estavam vivos no momento do fogo e chegou à conclusão que ela não estava viva mais, ela morreu antes do fogo, que matou a vítima Eliette. Realmente foi a facada, não foi o fogo. O bebê chegou a respirar. Muito pouco, mas ele chegou a respirar. Então, no momento do fogo, ele ainda estava vivo. A gente fez também exames para saber se tinha álcool no organismo deles. A gente não encontrou. E pelo deslinde da investigação, nós fizemos um exame de paternidade também. Por conta da barbaridade, a doutora questionou se ele realmente seria o pai da criança. A gente fez o exame e ele realmente é o pai da criança. A gente constatou que ele realmente é o pai da criança. E o único exame que não está pronto ainda foi o exame toxico de vocês, que realmente é um trabalho fundamental para trazer essas provas.